Tem informações sobre um acidente que aconteceu na BR-163 ontem. Eu falei no final do jornal, da edição de terça-feira, sobre esse acidente que tinha deixado, inclusive, a rodovia, a BR aí, a rodovia federal, com o trânsito bastante prejudicado. Inclusive teve engavetamento, foram algumas horas ali, até que todo o trabalho pudesse ser feito para liberar a rodovia. Esse acidente foi registrado no fim da manhã de ontem, no quilômetro 654, em Lucas do Rio Verde. Isso foi por volta das 10h55. As informações apuradas indicam o envolvimento de quatro veículos de carga e um carro de passeio. Houve esse engavetamento que você está vendo aí, envolvendo cinco veículos. A pista precisou ser interditada para a retirada dos veículos do local do acidente. Uma das vítimas é o motorista de um caminho tanque. Ele acabou sofrendo ferimentos nas pernas. Foi imobilizado e encaminhado para avaliação médica. A outra vítima estava no veículo de passeio. A mulher também recebeu os primeiros atendimentos médicos e foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento de Lucas do Rio Verde. Todos os veículos envolvidos seguiam o sentido norte. Segundo relatos de um dos motoristas, um veículo de carga seguia adiante e fez uma manobra que não é comum sobre o trajeto da BR-163. Para não bater, o motorista da primeira carreta freou, provocando as colisões seguintes. O motorista que teria provocado o acidente acabou seguindo viagem. O tráfego estava operando em pare e siga. E as equipes atuaram na remoção dos veículos ontem em Lucas do Rio Verde, na BR-163. Bom, a informação que eu tenho aqui é do site Power Mix e eu não tenho outros detalhes sobre o que teria motivado essa frenagem do primeiro veículo que teria seguido viagem, né gente? Mas ficou um engavetamento. Muitas pessoas ontem tiveram problemas com a BR-163, tiveram de esperar por algumas horas. O acidente foi ali por volta das 11 da manhã. O tráfego começou a operar em Pareciga, já era cerca de duas horas, duas e meia da tarde. Então teve todo esse transtorno, teve as equipes aí, a concessionária responsável pelo trajeto, a Rota do Oeste, fazendo atendimento às duas vítimas, ao condutor de um dos caminhões e também à condutora do veículo. A princípio, ninguém com ferimentos graves, mas que seguiram aí para o hospital para receber os atendimentos. E a dica, né gente? Cuidado aí na BR-163, cuidado nas rodovias. A gente acabou de trazer uma informação de que em Lucas também, uma mulher e o filho morreram depois de serem atropelados por uma cabinete. Teve também esse congecionamento que aconteceu ontem. Então tem que estar sempre atento para tentar evitar esse tipo de situação, né gente? Por isso que sempre falo, distância de um veículo para o outro aí, como padrão de segurança nas rodovias. Mas para em casos como esse aí, de emergência, de ter que frear em cima da hora, ter a distância necessária para conseguir segurar o veículo e não se envolver no acidente e evidentemente evitar que as pessoas tenham ferimentos.